No próximo capítulo da novela, A Caverna Encantada. Norma liga para Mateus, para tentar convencê-lo a desistir de buscar Ana, mas ele insiste em ir, preocupado com a saúde mental da menina. Norma pede a Elisa, que grave um vídeo de Ana brincando, para provar a Mateus que ela está feliz, e bem. Gabriel diz a Felipe, que ele está passando dos limites, e que pretende dar-lhe um demérito. Lavínia flagra Ana conversando com moleza e fica assustada. Na diretoria, Lavínia conta a Elisa e Norma, que a mochila da Ana fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.